Eu descobri uma nova skin da Raridade Secreta no Istanbul Guys E pra eu mostrar ela pra vocês, pessoal, eu vou primeiro entrar no meu jogo normal Tô aqui na minha conta normalzinha, com nome vermelho e tudo mais E essa aqui é a minha main account, minha conta principal E agora, meus amigos, eu vou equipar uma skin da Raridade Especial Essa daqui do Golden Sensei Ela é uma skin muito, mas muito bonita, mas ela também serve pra gente tá jogando E como vocês podem ver, tá iniciando uma partida aqui no Rumble Istanbul Esse mapinha maravilhoso e eu tô com a skin do Golden Sensei Até agora, ela tá uma skin normalzinha, né? Uma skin de um ninja que é dourado E vai ficar assim até os finais da partida Até a gente fazer um bugzinho pra gente liberar a nova Raridade Secreta do jogo Mas pra isso, eu vou ter que ganhar nessa partidinha, meus amigos Então bora que bora Ai, que isso, meu filho? Tá tomando a rasteira Meu mano, se você consegue... Nossa, mano, quase que eu caio Ainda bem que eu consegui voltar Opa, volta pra aqui Tamo junto Peguei mais um na rasteira e já era, mano E agora tá na hora de um Ice Heightzinho, pessoal Bom, bora que bora que aqui, mano Eu tenho que focar pra passar Aqui só oito que se classificam Então eu vou ter que ficar muito e muito esperto Vamos fazer essa bolinha de cá Perfeitinho Usou uma rasteirinha aqui Ah, nem foi minha rasteira? Travou, mano Mancada Mas tudo bem Só vim por aqui E agora só vim por essa parte, meus amigos Tamo junto Deixa eu pular também nesse trampolim Só pra fazer uma gracinha E agora só ir, velho Tá lá Consegui classificar muito fácil E agora, meus amigos Nós estamos numa finalzinha com Lazy Tracer Aqui eu vou tentar usar os emotes pra eliminar a galera Eu preciso classificar com essa skin, meus amigos Bora que bora Que eu preciso mesmo, mano E se eu não classificar Aí é que vai ser complicado, mano Não vai dar, tá ligado? Pra concluir o negócio, mano Mas bora que bora Bora ficar de boa Toma um soquinho Não pegou ninguém Tudo bem Só ficar de boa, tá ligado? Só ficar tranquilo Porque dá pra gente tomar Hum, hum Você pega esse soquinho Seria bonito 360 num soco Ai, meu Deus O povo usando rasteirinha Que isso, boy? Usa rasteirinha aqui também Pra eliminar alguém Será que o povo vai tentar Usar um emoto Pra tentar me desclassificar? Tô com o nome vermelho Aparecendo, mano Pode ser que o povo tente E ninguém foi eliminado Até agora, né, mano? Ninguém mesmo, velho Opa Tentar dar um soquinho a alguém, né? Antes que me deem uma rasteira Porque vai que acontece, né, cara? Eu preciso evitar Com que eles me dêem um soco Oh, ah, não Não pegou, velho Pulei na cabeça do boy, macho Que isso? Opa Duas pessoas foram eliminadas, pessoal O povo tá jogando muito bem A gente, tipo assim Pode zerar esse mapa Se eles jogarem muito bem mesmo E olha aquele cara Tem um dragão Um esmeralda, velho Pena que foi eliminado Ah, mano A gente tá indo muito Mas muito bem Mas só tem mais duas pessoas Eu vou tentar zerar esse negócio Eu não vou tentar eliminar ninguém, não Porque esse povo parece que joga bem, cara Hum, já foi um, velho Ô, noz, macho Vai lá, bo Tu consegue, macho Tu consegue Jogue bem aí Pra gente conseguir classificar E zerar esse mapinha Viu, meu filho? Olha lá Que eu tô esperando, meu filho Você consegue Eu confio em você, tá bom, macho? Eu confio Não vá tremer, não Boa Que eu também não tremo, não, macho Ah, tremeu Oh, my God, não Pelo menos Eu classifiquei com essa skin, pessoal E agora tá na hora Da gente fazer o bugzinho Pra liberar a raridade secreta Bom, como eu tinha falado Essa daqui É a minha conta principal E essa daqui é a minha conta na versão beta Como vocês podem ver 0.51 beta É a minha conta da versão beta E aqui nós temos várias skins Entre elas tem até as míticas da nova atualização Mas tem uma skin que não tá presente aqui E eu não consigo acessar ela Ao menos que eu faça um bugzinho Que no caso seria a raridade secreta Aí vocês podem tá falando Ah, lendária da coisa que você tá a Recife referindo Era uma bananinha que tem aqui Inclusive até tiraram, né, cara? Na verdade não era banana não Era uma melancia E é como a gente pegar essa skin aqui nessa beta Mas eles tiraram A gente não consegue mais acessar Só vai vir no futuro Mas não, pessoal Não é aquela É um skin totalmente diferente E um especial Muito, mas muito braba do ninja Vou ensinar pra vocês Como vocês conseguem Tá pegando essa skin Pra você fazer esse bugzinho Você vai precisar da sua conta original A main account, tá ligado? A conta principal mesmo E você vai precisar daquela skin Com que eu joguei na partida A skin do Golden Sensei Essa skin daqui Que é douradinha Muito bonitinha Muito top E o que você vai fazer? Simplesmente trocar a conta Com a skin do Golden Sensei equipada Você vai trocar pra beta E olha só o que vai acontecer Uma nova skin vai aparecer Essa daqui é secreta Não existe nenhum lugar Eu falei até errado agora Nenhum lugar, mano Mano, ela é muito Mas muito bugante, véi Parece um skin de um ninja Totalmente colorido Um arco-íris, sei lá Muito, mas muito bizarro Inclusive, pessoal Se você vindo personalizar Você vai notar que ela tá bugada Olha a raridade, mano Olha essa raridade Mr. Stumble Hair, mano Aqui tá falando Que é uma skin rara Só que tipo assim Essa skin não tá disponível Nas raras Eu não tô com nenhuma skin Equipada no jogo É um bug Literalmente isso Não tenho especial também É uma skin totalmente bugante E a raridade dela Se vocês puderem ver É branca É branca a raridade Dessa skin, meus amigos Ou seja Essa raridade que é branca É nova, mano Totalmente secreta E eu, meus amigos Agora quero testar aí Uma partidinha Então bora que bora Testar essa skin E bora que bora Testar essa skin maravilhosa E eu tô com o meu mano Pablitz Tudo bom, Pablitz? Tudo bom, mas Que isso, Gogo? Pois é Que? Como assim, mano? Gostou da skin? Meu mano, Pablitz Gostei? Eu amei esse negócio Mas que isso É uma skin mítica, né? Lendária, né? Nova Mano, isso daqui Por incrível que pareça É uma skin especial, Pablitz Que? Não é? É uma skin especial Pois é É um ninja coloridaço Tá ligado? Muito bizarro mesmo E dá um look, mano Dá um look Dá um zoom aqui no negócio Deixa eu ver Deixa eu ver Ui, rapaz Que isso Quase chegou na cor do Brasil Da bandeira É quase isso mesmo Deve fazer um ninja brasileirado, mano Ficaria da hora Teria da hora, mano Agora eu te falar, meu mano Pablitz Isso daqui Também combina com alguns emotes Que eu separei, velho Essa skinzinha Tá ligado? Assim, é emote Emote de provocação Emote de... Emote de provocação Eu quero saber a tua opinião Pra ver qual emote Que tu acha que combina mais Com essa skinzinha bugada Um emote pra combinar? Aham Eu vou te mostrar alguns, beleza? Beleza, beleza Pode mostrar Mas como é que abre aqui? Calma, lá Pô Não 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 Volta Eu tô sem rasteira Então, mamãe Pablitz Aconteceram Inconvenências lá, né? Eu vim, meu amor Tem que eu começar então Aquela época eu tava sem emote de rasteira Só por causa disso, mãe Porque eu tremei Ah, maria Ó, mas então, mamãe Pablitz Ó, tem esse emote primeiro O que que tu acha dele? Tu acha que combina com essa skin? Esse emote aí é da hora, mano Assim Deixa eu ver, deixa eu ver Eita Urra Eita Ó, ó, ó Aqui, ó Calma E aí, o que que tu acha? Combina com essa skin? Esse emote, assim Pelo que eu vi, né? Tem mais emotes, não é isso? Pelo que eu entendi? Tem Então, esse emote aí Eu acho que ficou da horinha, mano Ficou da horinha? Uma nota de 0 a 10 Tu daria pra combinação? Ah, mano Um 6? É, um 6 Ó, mas tem uns aqui Que eu acho que tu vai gostar, ó Tem esse daqui também Olha só Rapaz, aí você ligou a discoteca Aí eu liguei, né? Aí tem E, mano Mano, eu não sei qual que combina mais O da discoteca Ou se é esse daqui, cara Da discoteca Ó, mano Na minha opinião Obviamente que, assim Eu vendo, assim Eu achei que o primeiro Ficou mais da horinha Do que a discoteca O primeiro? É O primeiro ficou mais da horinha Por causa das cores, né, mano? Arco-íris Ah, ó Combina aí Com, tipo, com a cor da... Entendi Porque esse aí aí é... Tem cor pra lá, né? É, pior que tem razão E também separei Esse daqui do... Dos OVNIs, tá ligado? Olha só Eita, rapaz Aí você me quebrou, hein? Esse aí eu gosto desse monte Gosta desse monte? Esse monte é da hora, mano Parece que você tá sendo abduzido É, realmente Você tá sendo abduzido, né? Só achei que faltou a navizinha ali, né, mano? Imagina É, eu acho que De todos os que eu apresentei Eu acho que o que mais ficou da hora Mas foi a primeira... Pablo? Pablo? Beleza? Então, meu mano Pablo, isso aconteceram Com o Vaninha saindo também Da parte do teu lado, né? Mas, mano Estamos agora No Laser Dash Estamos no mapa Do PVP brabo, né? Aqui, meu parceiro Eu quero te eliminar Com essa skin, meu mano Então, a partir de agora Tá valendo um PVPzinho Com você, meu mano E quem ganhar Vai ser o vencedor brabo, cara Olha Aí tu tá valendo Valendo, hein? Tá valendo, meu mano Toma Eita Nossa, mãe A Maria é mancoso, macho Eu não podia fazer nada, boy Ai, opa Toma cuidado Com o Laser é mais difícil É, com o Laser é mais complicado E por isso que eu escolhi Toma Ah, meu mano Você não escapa, não E meu mano, Pablo Depois daqui Sabe pra onde a gente vai? Vai aonde? Um Block Dash Zilandar Pra ver que é o melhor Zerando, macho É Quase, quase Oh, oh, oh Quase Ô, mano Já timei meu modo aqui Chorinho, mano Tá vendo que eu tô chorando Atrás e na frente, ó Caramba, essa isca é muito top Vai, essa isca é mítica Ui Nossa, se esse soco pega Tu ia tá enrascado Nossa, agora tá chegando Os Lays, hein Agora vai Agora vai Ó, ó, ó Toma Ah Não Tu se eliminou Eu não entendi também E agora, meu mano Pablito Zerando Block Dash Lendário Vai se tu não entrega, meu mano Agora, meu filho Vou ativar Aqui, ó Já vim aqui O Percay Tá vendo, ó Olha só, boy Essa isca ficou muito da hora Com o rework, não é não? Ficou da hora demais Que eu fiquei mais feliz Que eu já tinha ela, sabe? Também, velho Ai, mesmo não é não É uma foto original E ela já vai melhorar, entendeu? Sim, sim E tu também tem o Dark Sensei Fireface Tem aquele negócio bonito Tem, tem Isso daí é da hora também Porque lá ali era só pros competidores do Block Dash Só quem jogou muito Block Dash lendário ganhou, tá ligado? É, meu filho Eu peguei ele naquele ali na raça Porque foi difícil É, mano Mas realmente é Inclusive, ô Pablos Tu manja das bolas desse Block Dash lendário? Ah, mano Assim Eu sei a bula do Mobile Você tá ligado na bula do Mobile? Eu não conheço não essa bula do Mobile Não conhece? Eu acho que se a gente quiser conhece Eu só não sei o nome, hein Eu não sei não Essa daqui, ó Ah, tá Eita, valeu Agora você vai perguntar Por que que é Mobile? Porque até no Mobile dá pra fazer É muito fácil Caralho Faz sentido, realmente Mas eu pensava que tem outro nome, mano Mas bula do Mobile por quê, velho? É, ué Porque é mais fácil de fazer Dá pra fazer até no Mobile Ah, entendi, velho E essa daqui eu acho que é a bula mais de boa de se fazer, mano Tipo, é a que melhor, tipo, traz resultados na partida E a que é mais fácil de fazer mesmo Não, essa daqui salvou o pessoal que aprendido ainda a fazer as bulas normais Porque as outras bulas, tipo, de recuperação é um pouco mais difícil, né? Essa daqui é bem easy mesmo Aham E, ó, tu também sabia das bombas, né? Que tu pode brecar, tá ligado? Tipo, pode fazer isso, né? Muito legal É muito daorinha mesmo, mano Isso daqui é... Ih, Ave Maria Mas já? Mas já, Pablos? Ave Maria volta! Ai, meu Deus Então bora que bora, Pablos Vamos ver se tu não entrega agora, meu mano Maninho Vamos, vamos, vamos Vamos que vá Então que negócio de... Na verdade, não Tu que entregou da última vez Ou tu tá achando o quê? Oxi Não comentou não, Gongong Aquela vez eu nem sei o que aconteceu não, meu boneco Deitadinho assim, ó Depois perdeu Sei o que aconteceu Cara, sabe o que tu faz quando acontecem esses negócios? Aham Tu dá uma giradinha assim, ó Tá ligado? Giradinha Ah, o 360, né, Gongong? Aham Ou então tu usa um emote Que o emote parece que, tipo, cancela a animação de deitar, tá ligado? Ó, acontece Vou deitar aqui Ah, é verdade Rapaz, o Gongong aqui já mandou as dicas bravas E olha que eu nem sou tão bom assim Mas eu tô ligado das burlas, meu pássaro Será que eu tento eleger o suficiente pra bolar burlas, meu mano? Ué, você já... Você sabe fazer fluente, tá? Fluente As bulas do... É... Track, raf Cara, fluente eu não sei, macho Mas, tipo assim, eu tento Ó, por exemplo Eu já fiz um rafs nesse bloco de dois, tá ligado? É muito, mas é muito difícil Mas eu consegui E o white? White, cara O white é interessantezinho Eu consigo fazer também, às vezes Só que o único problema é aquele white Que você vai retão assim, tá ligado? Passando por tudo Ué, eu acho que isso aí é o mais fácil, né não? É nada, boy Tu é doido, cara Eu acho que o mais fácil é aquele que tu faz isso Ó, ó, tá ligado? Ah, tá, você pega ali no cantinho Agora, o mais difícil que eu considero é tu ir... Eita, o que é isso? Deu um pulão Oxi Mas, ó, o mais difícil que eu acho É aquele que você vai correndo, tá ligado? Aí, aquele ali é brabo Vai ver se tu não entregar aqui... Não, Fabrício, não faça isso na boa Meu parceiro Ai, meu Deus do céu Ai Foi muito por pouco, cara Eu ativei a tenter lá sem querer, mano Agora vai Dá um medo Porque tem que passar no meio dele, sabe? Ah, sim, sim E é muito pior do que o outro Porque o outro ainda tem um cantinho pra tu passar, né? Ó, esse daqui é o mais easy, ó É, o mais easy, sim Dois bloquinhos, muito fácil Aqui é mais pra poder eliminar alguém, assim, sabe? Quando você tá no finalzinho Ah, eu já fui muitas vezes eliminado nessa escadaria, tá ligado? É muito mais muito difícil quando acontece Nossa, a bula do mobile também funciona aqui, ó, Fabrício Funciona Caramba, véi Eu não sabia disso É muito mais muito fácil de fazer Em todo lugar, Gongos Literalmente Eu acho Caramba, véi Ou então, muito top, cara Ainda bem que eles adicionaram essas coisas de bula Porque, mano Passar aquele obstáculo sem bula é muito difícil Muito complicado mesmo Você foi ali bem na frentinha Mas dá pra você ir ali por baixo Ali trazer a bolinha do mobile Aqui eu considero legal Porque, ó, tu pode pular direto E pode usar um emoticinho Aí eu acho que a bula do mobile também funciona aí também Funciona, mano Ô, e a recuperação desse bloco aqui de bomba aqui, mano? Você já chegou a ver, já? Cara, recuperação de bloco Essa daí eu nunca vi Tem o pessoal que faz, mano É mó da hora Mas como é que funciona? Ué, você só faz a recuperação normal ali, né? Na parede, né? Aquela lá que é a tracker, sabe? Ah, eu entendi o que tu quer dizer Mano, cara É muito top Porque tu entra no oco, né? Aham É muito bizarro, cara Eita É profissional, menino Mas, menino É profissional demais Faz de novo, vai Ô, coisa boa Vou abrir pra tu, mamãe Eita Eita Eita, calma Calma Calma, mamãe Pableto Ai, ai Meu Deus do céu Ai Tamo junto Pableto Conseguimos Ai, ai, mano Acho que faltam uns dois minutos Pra gente conseguir zerar Será que dá, ô, Pableto? Será que faltam dois minutos só? Dois minutos Por aí, tá ligado? Eu acho que a gente consegue, macho Será, mano? Vamos ver, vamos ver Bora, com bora Oi, em recuperação Que tu tava falando lá das bombas Eu pensava que tu tava se referindo Aquele que a gente acabou de fazer Dos espinhos, mano Aquele ali dos espinhos É da hora de se fazer também Também, também É Mó satisfatório, né? E, tipo assim O povo faz, tipo, um 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 Como é? O contrário do Raphis É aquele trek, né? O cara faz, tipo, um trekzinho Mal bolado ali, mano Muito top Só que é difícil Não, imagino, mano Com certeza Ah, tá Nossa Entendeu, né? Agora Ah Lembrou, lembrou, né? É que eu achei que você tava falando de outra coisa Esse daí é top, mano Esse daí Esse é, velho É, até difícil de fazer, né? Eu acho que É difícil Pra pessoa poder pegar uma bula dessa aí, meu filho Tem anos de Anos não, vai Acho que uns 30 minutos de treinando É porque facilitou demais Conforme o Estamogás Só ir adicionando os mapas pra personalizado Tá ligado? Aí a gente melhorou Inclusive, cara Tu pegou um caminhão alternativo agora no meio Aquele lá é mais fácil? Não Não é? Mano Eita Um minuto Um minuto Caramba, velho Agora eu fiquei um pouquinho mais, né? Mais tipo Nervoso Segura Eu vou ver se eu seguro Mas eu não garanto nada Mas eu vou tentar fazer essa bolinha de cá Tá ligado? Com a susto maravilhosa E tu é a segunda vez que vai zerar o Block Dash, né? Pra Blitz Aham Segunda vez, minha, mano Eu já fiz a minha primeira vez ontem Olha só E agora já é a segunda vez Muito bravo Então bora, meu filho Porque só falta 27 segundinhos Mas não arma nem do céu Ih Ai, ai, ai Tudo bem Tudo bem Calma, calma, meu mano Segura 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 Só fazer direitinho os negócios Direitinho Fazer o que a gente tava fazendo antes Que dá bom, mano 10 segundinhos, hein? É, é, ó Também tem os blocos pra poder ajudar a gente aqui, ó 10 segundos Ai, meu Deus do céu Vamos zerar, pra Blitz Vamos zerar Vai, pra Blitz Vai Ai, ai Não desce, não Ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Zeramos Ué, foi eliminado? Não, zeramos Zeramos Mas tu ganhou? Por que que tu ganhou? Beleza, tudo bem Você é a melhor, Blitz Isso é o teu cadumete Meus parabéns